Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te falar como ter desconto na parcela do seu empréstimo. Aproveitando que a gente está falando sobre empréstimos, eu já fiz um vídeo falando se vale a pena contratar um segundo empréstimo para pagar um primeiro. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um pix de mil reais e o segundo um vale-compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100. E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Então pessoal, a maioria dos empréstimos dão esse desconto, só que eles não vão te falar que dão esse desconto. Justamente que é para você não usar esse desconto, que é para você pagar o valor todo da parcela e às vezes até os juros se pagar atrasado. Tá certo? Mas isso, todo empréstimo dá. O que acontece? Todo empréstimo tem uma taxa de juros mensal. Essa taxa de juros, o que ela faz? Quanto mais perto chega do dia de você pagar esse empréstimo, mais vai aumentando os juros em cima dessa parcela até chegar no valor que quem te emprestou o dinheiro determinou. Está certo? Até naquela parcela X que você contratou. Por exemplo, deixa eu explicar melhor para vocês para não ficar nenhuma dúvida. Vamos supor que a parcela do seu empréstimo seja 300 reais. Só que se você pagar um mês antes, você não paga 300 reais. Você vai pagar menos de 300 reais. Justamente porque você está adiantando aquele pagamento. Quando você adianta um pagamento, o valor daquela parcela fica mais baixo que entra o desconto por você estar pagando antecipado. Então, para você ganhar desconto em um empréstimo, basta você pagar ele antecipado. Você pode antecipar uma semana, uns 3 ou 4 dias, que você já vai ter um desconto. Quanto mais antecipado você pagar aquela parcela, mais desconto você vai ter. Vamos supor assim. Por exemplo, eu vou usar como exemplo o empréstimo da loja Bemol, tá? Inclusive, já fiz até um vídeo falando tudo sobre o empréstimo Bemol. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Então, o que acontece? A Bemol tem um aplicativo onde você consegue ver todas as suas parcelas. E se você for olhar o seu empréstimo nesse aplicativo, as primeiras parcelas vão estar com o valor mais alto e as últimas vão estar com o valor super baixo. Que é justamente se você pagar aquela última no início do empréstimo e tal, vai ser aquele valor baixinho. É um valor tão baixo que a gente nem acredita. Mas é justamente isso. Se você parcelou assim o seu empréstimo de 12 vezes, aí a última vai estar com o valor muito, muito baixo. E dependendo do valor da parcela, pode ser que esteja até uns R$50,00, uns R$100,00, entendeu? Porque está muito longe para você pagar aquela parcela, aquela última parcela. Então, o desconto é muito maior. E é aquilo que eu disse. Quanto mais perto estiver do dia do vencimento da parcela, mais aumenta os juros, tá certo? E se você quiser pagar com desconto, você tem que pagar já com dias de antecedência. Tipo, uns 4 dias antes, uma semana antes, e você já ganha um desconto, tá certo? E por causa disso acontecer, tem alguns bancos, emissoras de empréstimos e tudo mais, que não vão permitir que você veja no aplicativo, ou enfim, essas parcelas adiantadas que você pode estar pagando. Tipo, as últimas. Eles não vão te permitir pagar as últimas. Eles podem te permitir pagar até as 3 primeiras ou as 4 primeiras, e vão te mostrar quanto é que fica esse valor dessas 3 primeiras, 4 primeiras, tá? Não significa que você tem que ter dinheiro para pagar tudo de uma vez. Não significa isso, tá? O que eu estou tentando dizer para vocês é que você pode pagar essa primeira parcela que você tem que pagar, e se caso dê, você também paga a última, ou paga a que eles permitirem, se você tiver o valor aí direitinho, você vai e paga. Porque quanto mais antecipado, mais desconto, tá certo? Mas, gente, não fica querendo pagar logo as últimas e deixando as primeiras de lado. Porque aí, se atrasar as primeiras, ou a primeira, enfim, vai ter juros em cima dessa parcela, tá? E, às vezes, o juro por atraso é mais alto do que o juro mensal, então não compensa, tá certo? Então, não atrasa empréstimo, tá? Se for possível, não atrasa. E muito menos com o pretexto de que pagou a última, porque eles não vão estar nem aí se você pagou a última. Eles vão querer saber da que está vencida, tá certo? Então, o vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa um like, participa do sorteio, Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo!